Começa aqui o programa da coligação São Paulo Melhor. Minha amiga, meu amigo, já faz uma semana que eu estou aqui com você, no horário gratuito, apresentando as minhas propostas, as minhas ideias, dizendo aquilo que eu penso que deva ser um bom governo para São Paulo. Faz uma semana que a campanha eleitoral aqui em São Paulo começou para valer. E o que eu sinto quando eu ando nas ruas da nossa cidade são as pessoas que estão, ao mesmo tempo, indignadas, enojadas com aquilo que está acontecendo no nosso país. E também eu vejo, eu sinto que no fundo da alma de cada um existe esperança. Existe esperança. A esperança de que nós consigamos, a partir da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, ajudar a corrigir o rumo da nossa nação. Tudo aquilo que acontece em São Paulo, pense bem, tudo aquilo que acontece aqui repercute imediatamente no plano nacional. E se nós dermos à Prefeitura de São Paulo um governo que seja, ao mesmo tempo, sério, eficiente, honesto, nós vamos conseguir influenciar o Brasil para que nós possamos encontrar uma solução positiva para essa crise. A crise está nas ruas. Os jovens, na sua santa rebeldia, ocupam avenidas e praças para dar um basta. É hora de fazer o Brasil melhor. Em 68, eram outros jovens, mas tinham o mesmo sonho, fazer um Brasil melhor. Eles saíram às ruas para brigar por esse sonho e dar um basta à ditatura militar. Entre esses jovens estava o Aloysio, o nosso Aloysio, o estudante idealista da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Já era presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Comandava seus colegas na luta pela democracia e pela justiça. Aloysio pagou um preço alto por seguir seus ideais. Foi perseguido e obrigado a viver fora do Brasil. 11 anos, 11 longos anos de exílio. Aloysio trabalhou duro para educar as filhas pequenas. Estudou, venceu o desafio e tornou-se professor desta universidade. Nas horas difíceis, eram os amigos que animavam Aloysio. Amigos como Robert, vizinho de Aloysio, durante sete anos nesta cidadezinha do subúrbio operário de Paris. Robert sempre foi motorista de caminhão. Um homem simples, um grande companheiro das horas tristes do exílio. Robert se diz emocionado de reencontrar o velho amigo de tantos anos. O longo abraço da despedida é a prova de que nem o tempo, nem a distância apagam uma velha amizade. Nesta mesma cidadezinha, Aloysio viveu experiências que iriam acompanhá-lo pela vida fora. Isso aí que vocês estão vendo é uma creche. E logo mais, é um conjunto de apartamentos e um programa de habitação popular. Aqui no fundo, é um centro médico, um ambulatório médico e um parque, um parque infantil. Eu estou falando no centro de uma cidadezinha. Uma cidadezinha da periferia de Paris, Arcaio, onde eu morei durante muito tempo. Eu fiz aqui grandes amigos que conservam até hoje, graças a Deus. Mas a lição que eu tive aqui nessa cidade, é que o cidadão que paga o seu imposto, o imposto municipal, aqui ele tem direito a uma prefeitura que funciona. Com creche, com escola, com atendimento à saúde. Esse parque, onde o cidadão pode vir ler o seu livro tranquilamente, em toda segurança, é uma cidade onde as coisas funcionam, porque o direito do cidadão é respeitado. Essa lição, Aloysio não esqueceu. E como deputado, durante oito anos, líder dos governos Querce e Montoro, fez que os direitos dos cidadãos de São Paulo fossem respeitados. Conseguiu que os impostos que você paga, fossem aplicados na educação pública, na pesquisa científica, na defesa do meio ambiente, na construção de casas populares. Esse é o Aloysio, que lutou por você e que fez valer os direitos que você tem como cidadão. Alô, alô, Aloysio, Aloysio. Aloysio faz questão de ir até os bairros. É conversando com os moradores que Aloysio conhece os problemas a fundo e propõe soluções eficientes. Onde chega, Aloysio é recebido com carinho e entusiasmo. Foi o que aconteceu no Conjunto Habitacional Jova Rural, em Vila Nova Galvão, na Zona Norte. Foi Aloysio que batalhou como líder do PMDB na Assembleia, para que 1% do ICMS fosse destinado à construção de casas populares, sem depender de verbas do governo federal. Agora, mais 900 famílias realizaram o sonho da casa própria. Aloysio recebe a confiança dos trabalhadores ao lado dos operários, nas portas das fábricas com os sindicalistas. Aloysio acompanha de perto os problemas de salário e emprego. Aloysio esteve também nas obras da Estação Jardim São Paulo do Metrô, na extensão da linha Norte. Foi Aloysio que iniciou essa obra como secretário dos transportes metropolitanos. E continua acompanhando o trabalho, que não pode parar, porque a população precisa de transporte rápido e seguro. Esta semana, junto com Fleury, Aloysio foi até as margens do Rio Tietê. A Prefeitura vai trabalhar junto com o governo do Estado para despoluir o nosso Rio. Durante esta semana, eu apresentei a você algumas das minhas ideias a respeito da Prefeitura de São Paulo. Como eu penso governar São Paulo. Eu falei sobre moradia, sobre creche, sobre segurança, sobre transporte, sobre aquele trabalho que deve ser constante, permanente da Prefeitura, para limpar, para conservar a cidade. Eu falei sobre uma série de problemas da nossa cidade de São Paulo. São, sem dúvida nenhuma, problemas muito grandes. Agora, são problemas que têm solução. Têm solução. Se nós nos juntarmos, se nós tivermos na Prefeitura uma gestão inteligente, uma gestão democrática, que ouça as pessoas, que leve a Prefeitura para perto do morador da cidade, eu tenho certeza que nós vamos poder resolvê-los. Eu não vou fazer nesta campanha, não fiz e nem vou fazer nenhuma promessa. Até porque está todo mundo por aqui de promessa. Promessa não resolve. Eu estou assumindo alguns compromissos com você. O compromisso de governar São Paulo com seriedade, com senso de justiça, governar São Paulo ouvindo todos. São Paulo não pode ser governada por alguém que se considere o dono da verdade. A Prefeitura de São Paulo não pode ser prisioneira nem de uma ambição pessoal e nem de um dogma partidário. Eu quero juntar as melhores cabeças, os melhores corações dessa cidade para nós fazermos uma administração a favor de todos, especialmente a favor das pessoas mais pobres, mais humildes, e que estão hoje, mais do que nunca, necessitadas de uma Prefeitura amiga, de uma Prefeitura que chegue junto a elas para ajudá-las a se realizarem plenamente como pessoas humanas. São Paulo com a Luís é bem melhor Alô, Aluís, alô Alô, Aluís São Paulo com a Luís é bem melhor Essa semana eu visitei um conjunto habitacional aqui em São Paulo, o Conjunto Jova Rural, que fica lá na Vila Nova Galvão. E aí eu encontrei um homem que estava junto com um companheiro de trabalho pintando um dos apartamentos O nome dele é Arthur E ele me disse uma coisa que eu acho que vale a pena eu repetir aqui para vocês porque é uma verdadeira lição para todos nós Ele disse o seguinte Olha, Luís Enquanto eu tiver força nos meus braços para trabalhar Eu mesmo cuido de mim e da minha família Dos governantes, ele disse Eu só quero que eles cumpram com a sua obrigação E é isso mesmo, Sr. Arthur O senhor tem razão No dia em que todos os nossos governantes cumprirem as suas obrigações Aí nesse dia, Sr. Arthur Com certeza, o nosso Brasil será muito melhor Boa noite Boa noite, Sr. Arthur Boa noite a todos E até amanhã, se Deus quiser Cenas em sequência de um encontro realizado na última campanha eleitoral Presidente, agradeço a audiência E passo as mãos de Vossa Excelência Um exemplar do meu plano de vida Em nome do povo de São Paulo Presidente, eu considero da mais alta importância Da mais alta relevância Que Vossa Excelência e sua equipe de governo Tome conhecimento das metas de meu plano Como também das prioridades para São Paulo Para os próximos quatro anos De modo que eu recebo o seu programa com muita satisfação Porque vejo aqui alinhados Muitos dos pontos que nós estamos defendendo E é importante São Paulo estar afinado com o governo federal Mas eu vou ler com atenção Esse programa e vou passar também para a minha equipe E eu me congratulo pela apresentação dele e pelo conteúdo É muito bom Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado, senhor Obrigado